Fala pra nós, Bal, como você começou a cantar, quando que a música entrou na sua vida, faça a visão. Cara, eu queria muito cantar, 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 cantar mesmo, só que eu não conseguia cantar de jeito nenhum. E aí eu escrevia muito. Aí eu tive o primeiro contato com rap e entendi que dava pra falar, meio que não necessariamente tendo noções de tons, vocais, extensos e tudo mais. E aí comecei a me arriscar e comecei sendo ruim pra caralho. Bastante ruim. E aí fui treinando todo dia, fazia três letras, tentava encaixar no beat todos os dias, tipo, três horas. Estudando, aí terminava de estudar e ia ler. E você tinha quantos anos? 14 anos. Tinha um grupo. Você tem quantos anos? 27. Minha idade. Tinha um grupo de rap, só que eu era o pior do grupo, tá ligado? Desparado, todo mundo era muito melhor que eu. Eu sou muito competitivo, aí ficava naquela onda de tipo, pô, velho, tenho que melhorar de algum jeito, tenho que melhorar de algum jeito. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? É. Dessa vez foi bom e aí a gente chegou até aqui. Toma aí. E tu, né? Eu, cara, tipo, tenho influência na minha família. Meu avô é compositor, então já sempre me influenciou meio que indiretamente, assim, a fazer música, a brincar de música. E aí eu comecei bem novinho, assim, com uns 10 anos, 9 anos, comecei a me aventurar no funk, fazia umas rimas, fazia umas letras, assim. No funk, velho? É. A minha primeira música foi de funk, é. Sério? É, na época ali da... Quantos anos? Aí saiam uns 9 anos, 10 anos. Comecei a escrever, rimar no recreio da escola e tal. As mulheres achavam maneiro, eu menorzinho, rimando, cara. E samba também, né? De certa forma, meu avô, por ser sambista, escutava muito samba, então minha família também consome muito samba. Eu tenho primos também, que são músicos. Meu avô, de parte de pai também, gosta de cantar, enfim. Então a música sempre teve muito presente. Na minha vida, eu comecei no funk, aí depois aprendi a tocar violão, aí fui pra outros gênios, pá. E aí ali, 2012, 2013, o rap veio muito forte, principalmente o rap carioca, né? Sim. E aí eu comecei a tentar, né? Fazer umas letras de rap e, tipo, não tinha... Aí, quer dizer, sempre conto essa história da minha mãe, tipo, não tinha... Não tinha condição pra me dar dinheiro pra eu comprar um rebite, pra fazer as músicas. Tinha que ir no estúdio, tinha que pagar 50 reais, 100 reais um beat, pá. E eu falava, qual é a mãe? Me dá 100 reais aí pra comprar um beat. Pô, tá ligado? Minha mãe é manicure, né? E aí, tipo, aprendi dois acordes no violão ali e comecei a fazer umas rimas no violão mesmo, velho. Era o jeito que ele tinha naquele momento ali. E aí isso foi, né? Isso foi ganhando alguma força. Até hoje tem essa associação do meu trabalho com violão também, tá ligado? E começou daí. Pode crer. É melhor. Sempre quando eu vejo assim, eu lembro ele tocando violãozinha. Vários vídeos tu já explodiu tocando violão. É, pô. Você é bom. O violãozinho me ajuda. Só toca o violão? Só? Pô, cara, assim, bem mal, tá ligado? Inclusive, eu toco só o suficiente pra poder escrever as músicas. Uma clareada nas ideias. É, pra poder escrever as músicas, pra clarear a melodia, exatamente. Aí no meu violão ali era mais tranquilo, né? Porque, pô, no beat tu vai escrever uma música, aí tu faz um pedaço, aí tu tem que voltar o beat pra aquela parte. Antigamente era assim. Tem que voltar pra aquela parte específica. Mas aí, pô, agora eu tô na visão de aprender mais. Teclado, tecladinho, começar a fazer meus próprios beats, coisa que eu já deveria fazer há muito tempo, ainda não sei. Eu também tenho que aprender a fazer beats. Baco, também profissora de literatura e suas músicas têm referência de autores. Foi ela que te influenciou a gostar dos legras? Cara, foi, foi, foi. Minha mãe foi bem importante, assim, nesse começo de vida com a arte, com cultura no geral, assim. Todos os livros que eu li, gostei, a maioria não tava na escola, tava sempre nas bibliotecas de minha mãe, assim. Ela teve acesso, tive acesso a muitos livros, né? Que bom. Eu pude desenvolver um lado de gostar de leitura. No começo eu odiava muito, mas era o jeito de, tipo assim, quando eu era criança, eu, sei lá, queria jogar bola, queria fazer qualquer coisa. Aí, ela só me dava um dinheiro de transporte se eu desse uma lida em, ah, como é que tá aquele livro lá? Tá tendo um dinheiro. Sério? É. E troca de trilhão em livro. Exatamente. Então, foi um processo que acabou sendo muito positivo. É, na marra. E hoje em dia eu não vivo sem ler, tipo, quando ele falou sobre ter o espaço pessoal de vida, ter o espaço de momento, assim, clarear, eu me identifiquei muito porque eu tô nesse momento, agora, de me cuidar, me curar, fazer meu trabalho pouco a pouco e a literatura voltou a fazer muito parte da minha vida. Tô tendo tempo pra ler, tendo tempo pra voltar, velhos costumes, isso tá me fazendo muito bem e vai estar diretamente nos novos trabalhos. Bravo. É impossível. Não, realmente, realmente. A lita do barco é toda cheia de mistérios em mim, né? Tudo intelectual, papo reto, eu gosto. Tchau, tchau.